Desde que o Gustavo nasceu, a mãe, Gleice, já desconfiava que algo estava errado. A cabeça do bebê, hoje com três meses, sempre foi pontudinha assim. E o tamanho era maior do que o normal. Comecei a tentar pesquisar, para entender o que era. Aí todas as vezes que eu ia nas consultas, as médicas falavam que estava tudo ok, que ele não tinha nada. Mas assim, o formatinho da cabeça dele era bem estranho. Então eu fui tentar pesquisar, pesquisar, até que eu encontrei sobre a craniocinose. Aí eu peguei e falei com o pai dele, o pai dele também achou um pouco parecido. E aí na consulta eu avisei a médica. Desde então, a família vem sofrendo e correndo contra o tempo. O médico que consultou o bebê pelo SUS pediu uma ultrassom, que até hoje não foi autorizada. A família fez uma vaquinha e pagou dois exames e uma consulta particular com um especialista em neuropediatria. O médico informou a gente que o caso dele precisa de fazer a cirurgia. Ele até na hora falou para a gente, se a gente tivesse o dinheiro para fazer a cirurgia, ele operava na mesma semana, pela questão do avanço. E que após os seis meses, caso a gente for esperar, ele pode ter uns casos mais avançados. E o risco aumenta. A cada tempo que passa, o risco da cirurgia aumenta bastante. A tomografia mostra nitidamente como está o crânio de Gustavo. Totalmente fechado. Ele não tem as moleiras, como é popularmente chamadas, as aberturas na cabeça de um recém-nascido e que permitem o crescimento e desenvolvimento do cérebro. E mesmo fazendo o exame em uma clínica particular, o laudo veio errado. O primeiro resultado foi esse, dizendo que o crânio estava normal. Só depois que passaram pelo especialista é que ele constatou o erro. E a mãe voltou na clínica, cobrando o laudo correto. Quando a gente entrou na sala do neuro, ele nem precisou da tomografia. Ele só olhou e falou. Olha, ele tem a escrafocefalia. Eu mostrei, eu indaguei ele. Falei, ai, doutor, como? Porque aqui está um exame dizendo que ele não tem. Aí ele falou, não, esse exame está errado. Se retorna na clínica, pede para eles corrigirem o laudo. Porque com esse laudo você não consegue nada pelo SUS. A criança estava muito irritada no dia. Entendeu? Então, eu não sei se era a pressa de fazer o exame logo, porque tinha muitos pacientes lá também para fazer exames também. Entendeu? Um exame que poderia demorar de umas meia hora, ele fez uns 10 minutos. O bebê, com tão pouco tempo de nascido, já enfrenta uma luta grande. Qualquer tempo perdido pode custar muito para ele. A doença crânio-estenose é rara e só é tratada através de cirurgia. Uma particular custaria 75 mil reais. E a família não tem condições financeiras para isso. Só nesta segunda-feira que a família conseguiu o encaminhamento para a cirurgia. É este documento que está aqui comigo, escrito urgente aqui em cima. E durante a consulta, a pediatra perguntou para a mãe se o bebê já estava tendo convulsões. Ou seja, já reparou que o quadro dele está evoluindo e que precisa realmente de uma cirurgia urgente. E a pergunta deixou a mãe ainda mais preocupada. Meu filho está sofrendo muito com isso. Atrapalha muito. Tenho bastante medo do tempo passar e quando for fazer a cirurgia, já não consegui mais resolver o problema dele, porque corre esse risco. Então, vamos lá.